O Hemocentro está preparando um serviço de captação de sangue durante a Copa do Mundo. Quem vai falar sobre o assunto é a coordenadora de captação de doadores da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde, Maria Delur de Speck. Bom dia, coordenadora. Como será este plano? Como é que vai funcionar? Nós estamos acionando toda a Hemorrede do Estado. Todos vão colaborar, aumentar as suas coletas, inclusive com coletas externas, para que a gente possa manter nesse período, além dos hospitais que nós somos responsáveis pelo atendimento, se acontecer alguma eventualidade, que nós tenhamos então um estoque compatível com essa demanda. Mas junto com isso, já determinado pelo Ministério da Saúde, nós temos um tutor, que é o Hemocentro aqui de Santa Catarina. Também toda a rede estadual vai nos auxiliar, assim como a Gerência Geral de Sangre e Mundo Derivados do Ministério, que também pode acionar aqueles outros Hemocentros do país, que não serão sede da Copa, e que podem auxiliar todos os estados que serão sede. Bom, quais serão as ações prévias para o evento e durante o evento, caso haja falta no estoque, qual será o procedimento? Nós estamos já dando início ao plano de contingência de sangue no nosso estado. Nós estamos acionando as empresas, as escolas, as universidades e toda a comunidade em geral, para que façam seus grupos, montem grupos e levem até o Hemocentro, para que a gente possa já ir começando a fazer esse estoque de acordo com a possível demanda. E além disso, nós temos um cronograma de oito coletas externas, através da unidade móvel, em cidades, onde a gente sabe que nós teremos um grande número de doadores, porque a comunidade se mobiliza, as empresas se mobilizam, e então nós também teremos essa outra estratégia de busca de doadores. Qual é a expectativa de coleta da fundação? Geralmente nós temos um número de 2 mil a 3 mil unidades mês, essa é a nossa necessidade, para poder atender os 52 hospitais dos quais nós somos responsáveis. Mas, a partir desse plano de contingência, nós vamos ter que aumentar de 20% a 30% o número de coletas nesse mês, nesses dois meses da Copa, para que a gente possa, numa eventualidade, como eu já falei, atender a demanda. Certo, então, e a população aqui do Estado, que tem interesse em doar, em colaborar, deve procurar em qual, onde é que deve ir, e quais são os requisitos básicos para a doação? Através da página da CES, nós divulgamos os locais que nós vamos estar nesse mês de maio ainda, junho e julho, onde a unidade móvel estará. Mas, também podem doar no Hemocentro, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Nós abriremos, também, o Hemocentro, no sábado, dia 7, pela manhã, e, dia 14, o dia todo, são sábados, né, o primeiro e o segundo, o sábado do mês. Onde a gente pode receber grupos agendados, né, é importante que liguem para o Hemocentro, através do telefone 3336-6755, e agendem, com a captação de doadores, os seus grupos, para que não haja um número maior do que a nossa expectativa.